O fato gerador é exercício regular do poder de polícia, ou utilização efetiva, um potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Cabe ressaltar o comando constitucional, regente, venda a utilização para as taxas de base, evidentemente, de todos os elementos descritivos do imposto, embora atualmente taxa que tenha um ou outro elemento descritivo do imposto é admitida. Até algum tempo não era, mas hoje há uma evolução em que há essa possibilidade. Assim, a única negativa é se a taxa prevê inteiramente algo regulado por imposto, aí sim haveria essa possibilidade de cobrança, pelo menos com esse nome, ou com a essência, na verdade. Assim, como são dispostas as taxas, analisando o critério de vinculação, tributo vinculado, intimamente relacionado à realização do fato imponível a distrito atividade estatal em prol do contribuinte. Eu trouxe, complementando esse posicionamento e ampliando a compreensão desta exação para o ramo do índice financeiro, sobre a característica contraprecional, compreende que as taxas são tributos vinculados com destinação legal específica, qual seja o custeamento da respectiva atuação estatal, prestação de serviço, o exercício do poder de polícia. Tanto é assim que o Estado, tendo em vista a prestação de serviço público direto, mesmo o de polícia, que é a de fiscalização, defeituoso, isto é, inadequado, atrasado, ou mesmo inexistente, estará sujeito à responsabilidade subjetiva, que é responsabilidade subjetiva extracontratual, pois a falta de recursos arrecadados em função dessas atividades custeadas por essa espécie de tributária taxa para utilização em outras paragens, desguardecendo-os e permitindo a responsabilização estatal por essa razão, revela a imprecisão em considerarmos como o valor que deva fazer parte da base de cálculo do Odessa. O que é isso? Responsabilidade estatal. Não é essa que nós analisamos aqui, mas por um ato ilícito, por uma omissão. Já que o Estado é responsável pela prestação direta de alguns serviços, e eles são custeados pelas taxas, quando essas taxas não existem para custeá-los, esse serviço é mal prestado, não é prestado no tempo, ele é inexistente, o Estado pode, inclusive, ser responsabilizado em razão disso. Isso é largamente difundido no estudo aqui do direito, na parte da administração, do direito administrativo, por assim dizer. Portanto, da data máxima vênia, que pede posicionamento exarado pelo parque de contas, assim pelo conselheiro relator original, a respeito da extensão contra-presional, nítido, caráter ressuscitório, compensatório, e até mantenedor desses serviços públicos. Seja, ambos os serviços públicos, ambos os serviços públicos, porque, inclusive, o de fiscalização, o de polícia é serviço público. A respeito da extensão contra-presional, nítido, caráter ressuscitório e compensatório. Na esteira da doutrina especializada, devemos compreender, portanto, que existe destinação legal específica para o produto de sua arrecadação, inviabilizando a sua destinação noutros sentidos, ainda que para fazer face ou ser considerada como base para o cálculo de doresco no legislativo municipal. Uma das palavras significa aduzir que se trata de tributo com arrecadação vinculada, a qual não poderá ser utilizada para fim de verso que propõe a norma regente. Logo, malgada as taxas possuídas na natureza tributária, espécies que são estas, considerando-se os demais critérios objetivos estabelecidos para a análise da presente consulta, são consideradas tributos vinculados com arrecadação vinculada, inclusive, excluídos desta feita das partes que comporão o limite de que trata o artigo 29A da Constituição Cidadã de 88. No que pertinhe agora à Constituição de Melhorias, Excelências, sobre elas, os entes municipais possuem competência para a sua instituição, possibilitando realizar a cobrança pecuniária em fase do custo de obras públicas das quais decorram valorização imobiliária. A previsão deste tributo no ordenamento, parte, o encontro se alicerce no artigo 145 da Constituição e artigos do Código Tributário Nacional, dos quais, inclusive, constam limitações a esta relação jurídica, considerando o limite total da despesa realizada e o limite individual ao valor acrescido da obra que importou para determinado imóvel. Nas palavras do Código, a contribuição de Melhorias 81, cobrada pela União, Estados, Instituto Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo do valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Aqui, a instituição não decorre do término da obra, pode ser, inclusive, feita no decorrer da obra para justificar os investimentos. Observamos, de igual modo, as taxas que esta espécie tributária possui arquétipo relacionado à atividade estatal específica, ou seja, quanto ao critério da vinculação. Trata-se de atributo vinculado à ocorrência de fato gerador, cuja hipótese de incidência estaria atrelada à atuação do Estado, em caso, à obra pública, respeitados os demais elementos e inscritos à espécie. Desta forma, denota-se o caráter contraprestacional e ressuscitório da referência à ação, alçado, inclusive, mediante fundamento moral de isonomia tributária, pois, além de evitar eventual enriquecimento ilícito moral, confere prestação pecuniária em atenção à desigualdade existente entre os contribuintes. Respeito, sabar, informa que, em suma, evitando enriquecimento ilícito particular, a contribuição de melhoria respalda-se no fundamento moral de que se deve indenizar o Estado por essa vantagem econômica especial, ainda que não tenha querido. Outro, sim, contra a destinação dos recursos, advindos às contribuições de melhoria, além das características acima explicitadas, a própria lógica resultaria em igual resolução, pois deve intimamente estar relacionada ao fato gerador. A causa assurtada, ao assegurar que as contribuições de melhoria são tributos vinculados, embora indiretamente o objetivo estatal direto em realização da obra, a avaliação imobiliária aparece apenas como reflexamente e tem destinação legal específica, que é financiar a respectiva obra pública. Disposto, em utilização de critérios objetivos, natureza jurídica, vinculação e destinação dos recursos, ousamos de sentido posicionamento e sarado para excluir também as contribuições de melhoria do rol das receitas que irão compor a base de cálculo para ter efeito dos limites máximos para o repasse do doodesto do Legislativo Municipal nos termos do artigo 29-A da Constituição, pois, em verdade, são tributos vinculados à contraprestação estatal, assim como possuem o produto de sua arrecadação também vinculado a esta finalidade. Indenizatório, inclusive, a semelhança dos rodes, vistos mais à frente. Adentro aqui na questão das contribuições especiais, tal qual são as decisões do Supremo, que ora cuidam como contribuições especiais, ora como contribuições sociais. Aqui há que fazer uma passagem, que o gênero seria contribuições especiais. Isso as espécies seriam contribuições sociais, previdenciárias ou não, contribuições de intervenção no domínio econômico, CIDs, contribuições de interesse das categorias profissionais ou dos extratos empresariais, e a contribuição de iluminação pública, que é a mais recente. Então, excelente, tendo em vista que não há divergência contra as outras, adentrarei só a questão da CID. Mas, porque já declinei aqui antecipando, que mesmo havendo esta vinculação para a União e para o Estado, não anoto com relação aos municípios, transfira-se aos municípios. Então, poderia sim compor esta base de cálculo para efeito do cálculo do Odéssimo. Inicialmente, especialmente em contexto de contribuição especial, devemos aplicar as considerações realizadas de maneira geral no tópico próprio. Ademais, quanto a competência institucional do tributo, a título do cidadativo, Sabag ainda informa que as contribuições de intervenção no domínio econômico também são chamadas de contribuições interventivas ou, de forma simplificada, CIDs, sendo de competência exclusiva da União, embora haja essa repartição. apresenta-se sempre em psofacto como tributos federais. E o maior exemplo delas, inclusive aqui, que nós, como ministro, tratamos, é que tem relação com o combustível. Isso é instituído pela Lei 10.336 de 2011, incidindo sobre importação e comercialização de petróleo, de gás natural, incluindo seus derivados, e de álcool etílico combustível. Ademais, em atenção ao critério da arrecadação vinculada, a Carta Maior estabelece a regra geral, quanto à questão da União e do próprio Estado. Outro sim, já pulando aqui alguns parágrafos, um destaque que merece ser realizado na presente consulta, pois, quantas contribuições interventivas aqui tratadas, e aquelas são espécies tributárias abordadas nos itens anteriores, sobre as primeiras, vezes, de transferências, por determinação expressa do constituinte, conforme o Constituto 29A, que eu só reforço, enquanto que receita das contribuições interventivas, essa espécie, ela deve sim fazer parte da, essa exação deve sim compor à base de cálculo, que vai servir para a aplicação do, do Odécimo, do cálculo do Odécimo, que será encaminhado ao Poder Legislativo orçamentariamente. Quanto à COSIP, apesar da controvérsia, sobretudo pela forma de sua cobrança, a exigência realizada por espécie de taxa, por exemplo, refutada no STF, que tem um recurso extraordinário, julgou em funcionar os dispositivos de aplicação como taxa, assim foi editada a Sumulamento 70 do STF, anunciando que o Serviço de Direção Pública não pode ser coordenado por taxa. O constituinte, então, derivado, por meio da X39 de 2002, introduziu no sistema essa novel figura tributária, COSIP, nos termos do artigo 149-A e seu parágrafo 1. Novos debates passam a ser tratados, em especial, para diferenciar a novela contribuição dos impostos e taxas. Nessa senda, o alcance, o debate com o STF em vários recursos extraordinários, manifestou no sentido que a referida contribuição possui um caráter sui generis, pois, diferente dos impostos, destinava-se a finalidade específica, enquanto que, em relação às taxas, não seria possível identificar uma contraprestação individualizada. Neste íntegro, a COSIP, versa, subliminação relacionada a uma atividade estatal ampla e em simetria, o que ocorre com as taxas direcionadas, relacionadas à atividade individual, inclusive, divisíveis com contribuintes determinados. outros, sim, podemos inferir ainda que a natureza jurídica da referida contribuição, em razão de ser contribuição especial, já fazendo parte da interpretação do STF, quanto à teoria pentapartita dos tipos de tributos, eminentemente, é espécie tributária. ademais, em razão de ser espécie de contribuição especial e considerada ainda as expressões textuais do seu dispositivo de regência, que estabeleça a COSIP, possui receita afetada, ou seja, tributo com arrecadação vinculada, concluímos que esta não pode compor, como risco tributário, os limites máximos para o repasse para o do décimo do Poder Legislativo. Do outro turno, as normas de finanças públicas, o direito financeiro, fazem uma diferenciação contra as receitas tributárias e as receitas de contribuição, de forma que recursos provenientes da COSIP estariam excluídos da classificação da receita tributária, passando a integrar as receitas de contribuição, a par do que acontece, inclusive, como já disse aqui, da dívida ativa tributária. De exemplo, as normas citadas no artigo 9º da 43.20, no artigo 2º da Lei Complementar 101 de 2000 e até na portaria Stensoff de 2016, o que nas portarias mais recentes não mudou o entendimento. Do exposto a descritéria da arrecadação vinculada, devemos considerar que a COSIP como ausente do limite máximo a ser perseguida na frente de consulta como integrante da base de cálculo da a base de cálculo do 2º 10º, mão integrante. Assim, para arrematar o meu posicionamento, sou o seguinte entendimento, que fariam parte das receitas tributárias, os impostos IPTU, ITBI e SS, não fazendo parte taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, nenhuma contribuição especial, à exceção da CID. E no caso da exação da COSIP, não fazendo parte por ter característica, ou, aliás, destinação específica, como bem colocado, tanto nos pareceres da auditoria, quanto do Ministério Público. Assim, Excelência, quanto à questão da receitas de transferências, na folia da parte tributária, das receitas de transferências, até reforçando o que eu disse anteriormente, comporiam 70% do IOF ouro, o Imposto de Renda da União naquele percentual, 581, 50% do ITR ou 100% do ITR, caso o município resolvesse fazer a fiscalização e cobrar, 50% do IPVA, 25% do ICMS, 22,5% do FPM Imposto de Renda, 22,5% do FPM IPI, 1% do primeiro decente do mês de dezembro do FPM, 1% do FPM do primeiro decente do mês de julho, 25% do FPM do IPI e 25% do FPM da SED, aqui, as transferências de ordem estadual, Excelência. Sendo assim, Excelências, o meu ponto de discordância estaria quanto aproveitarmos como computar na base de cálculo as taxas e contribuição de melhorias tendo em vista a serem impostos, tanto de serem impostos vinculados como de arrecadação de finalidade específica. inclusive na mesma forma como outros instrumentos, mas que pela composição de critérios observados, um adentra a base de cálculo e outro não. Esse é o meu voto, senhora presidente. Em discussão, processo. Uma palavra para conseguir o substituto. começar a me pronunciar, eu gostaria de saber se está em votação apenas esse processo ou se todos os outros processos no mesmo sentido. Era isso, porque o meu voto, como ele foi abrangente, apesar de eu ter que fazer em cada um deles, saber se foi só essa questão, tem alguma coisa específica, mas ele responderia a todos. por isso que eu estou a ter orientação da questão dos pareceres para qualquer eventualidade. Valeria, esse meu voto, ele não vai ser diferente em nenhum dos outros processos. E, mesmo porque o parecer do Ministério Público, eu não verifiquei, eu não vi divergência de entendimento, apenas, eu acho que observei com relação ao gabinete dos auditores, uma divergência pontual. Um único, assuma, muita rubrica, COSIP. Senhora Presidente, primeiro, eu gostaria de parabenizar o conselheiro Anselmo pelo voto extremamente cuidadoso, estudado, trabalhado, fica clara a preocupação que o conselheiro Anselmo teve de trazer um voto muito bem fundamentado. Eu acho que o conselheiro Anselmo foi muito feliz no voto quando ele falou que para o deslinde da matéria, a gente lida com duas questões aqui. Uma, o direito tributário e outra, o direito financeiro. Então, e foi feliz também quando mais adiante completou que na classificação do direito tributário ela alcança até a arrecadação. Então, a gente tem os tributos vinculados e os tributos não vinculados na seara do direito tributário. E a Constituição Federal ela não fez essa distinção. ela determinou que entram as receitas tributárias. Tanto a doutrina quanto os tribunais de contas se valem do direito financeiro para fazer as ressalvas e retirar desse conceito aquilo que não deve ser incluído de acordo com o tema de destinação desses tributos. A receita de destinação vinculada e receita de destinação não vinculada que a meu ver ele não está diretamente relacionado com o conceito de tributo vinculado e de tributo não vinculado. Então, na prática nós temos tributo vinculado de receita não vinculada e temos também tributo não vinculado de receita vinculada. Então, por exemplo, nós temos um tributo vinculado por exemplo as taxas uma taxa de coleta de lixo por exemplo ela é um tributo vinculado porque a sua cobrança está vinculada a uma contraprestação do Estado mas a sua receita diferentemente do que pensa o Conselho de Anselmo a meu ver ela não é uma receita vinculada a arrecadação das taxas ela adentra os cofres públicos mas ela adentra como recursos livres então o indivíduo ele pode cobrar a taxa de coleta de lixo e a sua qualidade sim porque ele paga pela oferta daquele serviço mas o total daquela receita ele não tem que ser aplicado exclusivamente no serviço de coleta de lixo assim como nós temos também os tributos de receita vinculada que são os impostos e temos tributos de receita vinculada ou tributos não vinculados de receita vinculada os empréstimos compulsórios e a COSIP por exemplo então eu acho que a definição na verdade eu penso da mesma forma que ele com relação a utilização do direito tributário e do direito financeiro mas que a meu ver ela serve justamente para divergir ao final do voto do conselheiro Anselmo porque eu acho que elas não estão relacionadas e eu acho que o critério de não incluir primeiro que eu acho que é um entendimento muito restritivo o legislador ele falou de receita tributária na receita tributária ela está incluída os impostos as taxas e as contribuições de melhoria se fosse receita de imposto seria muito fácil o legislador dizer não são as receitas de impostos e de transferências ele disse as receitas tributárias né então eu acho que quando você tira dois tipos duas espécies do tipo receita tributária você restringe muito o que o legislador estabeleceu e segundo que assim embora eu entenda perfeitamente a preocupação do conselheiro Anselmo com relação a a entender que as receitas elas servem para a execução das ações governamentais e quem tem essa incumbência é o poder executivo eu não acho que o estabelecimento dessa base de cálculo é o que vai definir o orçamento da câmara isso é apenas o máximo o que vai definir o orçamento da câmara é a necessidade administrativa da câmara ou seja ela está limitada primeiramente as suas necessidades ele não pode ir além daquilo a base de cálculo ela é apenas o limite então estabelecer incluir na base de cálculo outras espécies ela não serve para aumentar o orçamento da câmara né então a meu ver eu acho o entendimento muito restritivo sobre o pensamento de que estão incluídos todos os tributos nos termos do direito tributário excluindo aqueles que constitucionalmente pelo direito financeiro aqueles que constitucionalmente tem uma destinação vinculada que no caso a meu ver seria a COSIP e as contribuições de previdência esse é o meu voto no sentido de que embora nesse processo que foi relatado especificamente eu não vote porque já tenho o voto do conselheiro Sérgio eu mantenho meu posicionamento no voto vista e não posso votar no outro porque tem o meu parecer não é isso? é o processo 6458 é esse a senhora é a parecerista qual? o que a senhora relatou e que também não poderia votar porque já tem o voto do conselheiro Sérgio está defendendo o seu parecer eu estou defendendo o meu voto porque está em voto todos os os três processos não estão em votação eu estou eu estou me manifestando defendendo o meu parecer que é o mesmo do meu voto e votando e também pelo voto que eu posso votar no 11885 e no 11931 depois eu passo para a coordenação a tabela para não ter equívoco está aqui excelência permita-se o seu selicimento excelência é fato foi um apanhado com alguma restrição tendo em vista a questão das políticas públicas tendo em vista a questão da prestação efetiva dos serviços públicos mas quando eu falei aqui evidentemente do total a ser repassado pelo município eu não eu não falei que isso seria decisivo e apenas falei que evidentemente o que tem lá o que deve ser passado inclusive isso deve ser muito bem lembrado que é o total da despesa do poder legislativo a esse valor que inclusive está vinculado o ator responsável por iniciar o processo orçamentário claro evidentemente não é aquela base de cálculo que apenas o limite é o teto é o limite máximo que pode ser transferido evidentemente excelência agora com relação excelência falou da questão dos serviços públicos já a questão como a a questão das transferências ela me parece nominais taxativas lá apenas fala receitas tributárias então evidentemente cabe o intérprete como não está dizendo quais são então a gente claro que se pega fundamentalmente todo conceitual tributário da ciência do direito da parte do direito tributário mas aqui como nós atuamos em uma esfera que eu entendo até maior porque se nós formos verificar de qual objeto trata o nosso é nosso objeto de atuação é receita é despesa é endividamento então a rigor a rigor a gente tem que ter aquela visão sobre a cera maior inclusive em razão disso é que a internação nesses modos concordo mesmo que já falei aqui é uma visão restritiva quanto a esse aspecto de não deixar o caixa daquilo que realiza política pública em condições vamos dizer assim menores do que até as necessárias e quanto a questão dos impostos de tributos de serem vinculados ou de arrecadação vinculada temos esses exemplos que a senhora Bendeu a CID a CID toda uma ativa constitucional dela até estado ela é vinculada quando vem a município transfira-se a município não faz vinculação nenhuma chama atenção que aí é um critério a mais que está se utilizando para se afirmar que entra na base de cálculo ou não a mesma situação da COSIP e excelência receita tributária tributos como eu falei aqui se formos pegar o pé da letra teríamos que considerar empréstimos compulsórios e todas as contribuições sociais aí não estaríamos aqui fazendo esse juízo de valor de interpretação espécie tributária todos sabem não é só imposto taxa e contribuição de melhoria é mais empréstimo compulsório e todas as contribuições especiais as sociais sociais previdenciárias e não previdenciárias vai ter esses dois tipos CID COSIP e dos conselhos e da classe empresarial eu chamo atenção para isso é restritiva? é mas o sentido é esse quem realiza política pública prestação de serviços públicos e aqui eu fiz até uma espécie de ponto de 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 contato com a própria responsabilização do Estado excelência não temos dinheiro para determinado setor saúde e vão dizer mas tem recurso para a saúde não deve ir para lá vossas excelências o tribunal por mais de uma vez disse que recurso da educação posso utilizar para isso e para outras coisas isso ficou bem decidido aqui então nós avançamos inclusive nisso E o ente não pode, por conta própria, tendo recurso, utilizar dinheiro seu para aparelhar melhor a saúde e a educação. Evidentemente que pode. É nesse aspecto. Quem realiza a política pública? É o Estado Municipal. É o Poder Executivo. E toda vez que eu impacto nos recursos que ele detém para transferir para situações outras, eu estou impactando na política pública e na prestação de serviços. E é só o estabelecimento dentro do que, ou seja, é verdade, de tributário se pega só até a parte da arrecadação, mas veja, é a interpretação que fazemos do que é tributário é. A gente não está negando que não seja tributário. Estamos avançando, inclusive, nesse aspecto somente. Embora ela esteja certíssima, que para tributário só interessa até arrecadou. arrecadou o que vem em diante, qualquer outro ramo do direito, mesmo tributário. Senhora Presidente, só para esclarecer, a minha divergência é apenas quanto ao critério de restrição, que, a meu ver, nós deveríamos restringir na medida do que fosse de destinação vinculada. Mas, naquilo que fosse vinculado apenas à sua arrecadação, ou seja, naquilo que o Estado deve prestar o serviço como contraprestação, eu não acho que devamos restringir, porque eu acho que o recurso advindo, ele não é vinculado. É tributo vinculado pela arrecadação, mas não na sua aplicação. Com a palavra, conselheira. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhores conselheiros, mesmo cheio público, todos aqui presentes, da mesma forma que a conselheira, a substituta Raquel, e que eu posso votar dentro desse processo, que eu posso votar. Mas, assim, o que eu queria chamar a atenção é que, como a nossa Constituição é uma coxa de retalhos, e, por exemplo, esse artigo 29A é uma emenda, mas existem outras emendas que não observaram essa mudança. E eu vou dar um exemplo, como está falando sobre vinculação, que é o Fundeb. O Fundeb, ele é posterior à emenda constitucional do Fundeb, é posterior à emenda constitucional do 29A. E ele vincula o FPM. E nós aqui, digamos, se for aprovada essa resolução de consulta, ela não retira da vinculação do Fundeb. Por exemplo, o que eu quero dizer é que eu estudei profundamente, como outros colegas também, e examinei a solução dada de inúmeros tribunais de contas, logicamente, como o conselheiro Anselmo, e vi que o mais importante é que nós tenhamos um impulsionamento. Não fiquemos, já que a nossa resolução foi revogada. E até para citar o exemplo como essa necessidade, o Tribunal Santa Catarina, quanto, só como exemplo, como é divergente isso, quanto à verba da previdência descontada dos servidores, ele incluiu, posteriormente, outra resolução, ele retirou, e uma terceira ele incluiu. Isso no espaço de dois anos, apenas. O que eu quero colocar é que essa matéria é muito fluida, tirando, logicamente, aquelas que são específicas, que estão lá, contribuições, específicas, edital. Estão nominadas, né? Estão nominadas, isso aí, mas o que nós vamos interpretar de receita tributária é um mundo. Agora, assim como o substituto Raquel colocou sobre o limite que deve ser o da Câmara, na realidade, existem outros limites, incluindo constitucionais. O limite de 5% da remuneração total dos vereadores, o limite do subsídio dos vereadores, o limite de 70% da folha de pagamento, que são constitucionais, além do da LRF 6% pessoal. De forma que eu queria sugerir ao conselheiro relator que, na realidade, como esses outros limites impactam também, e que têm que ser cumpridos, e que dificilmente esses limites, sendo considerados como um todo, não se consiga atingir o máximo, por conta que tem esses outros limites a cumprir, que fossem colocados também como ressalva que, só como uma lembrança, que também, além do limite total, também os limites constitucionais e legais já existentes precisam também serem cumpridos. Só isso. Com a palavra o Ministério Público. Excelência. Inicialmente, nós temos uma base inicial. Nós temos como aferir a priori, só aferiríamos ao final, assim, no meu entendão. Não sei que eu não tenha captado, se o senhor está entendendo. Isso aqui é início. Sim. Os outros limites eu só vou aferir, não desenrolar. Não está tratando do quanto vai passar. Exatamente. Agora sim. Nós temos esse limite de formato direto, que ele diz a despesa. Em regra, a despesa feita do legislativo, ele é verificado com base no exercício anterior. Ele vê alguma coisa e pode ter um percentual, pode dizer que é outro, que seria o limite. Eu só quero citar um exemplo que a discussão é maior, inclusive, tributária. O senhor presidente falou de contribuição de servidor. Vamos lá. A contribuição descontada do servidor, ela tem característica de um tributo contraprestacional, porque é sua e vai voltar para você. Aquela que é paga pelo empregador é de imposto, porque para ele não vai refletir em nada. E nem para o cidadão foi empregado. Vem com a discussão. E essas são coisas menores da discussão tributária a respeito. Os detalhes. Uma discussão jurídica é essa. Se formos por aí, teríamos mais pauta para discutir. Em votação. Em discussão. Senhora presidente, antes da sugestão que faço, Vossa Excelência, até para me dar encaminhamento de nós outros que não ainda optamos, opinamos na votação da matéria, eu gostaria de saber os relatores originários, como se posicionam, se modificam o seu entendimento com relação ao voto visto, se se manifesta pela manutenção do seu voto inicial. Para que nós pudéssemos aqui refletir aqui e poder, que eu não me manifestei ainda, não vi esse processo, não me manifestei em votação sobre ele. Eu gostaria de ouvir os relatores originários desse processo, se Vossa Excelência assim quiser encaminhar, senhora presidente. Querida, querida, eu pedido a Vossa Excelência. Com a palavra, conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, faz bastante tempo que eu relatei esse processo aqui no pleno, e depois disso eu não tive mais contato com esse processo. Mas eu me recordo de alguns fundamentos que eu lancei e, de certa forma, da resposta a essa consulta, especialmente após o conselheiro Anselmo Brito, que solicitou vista, apresentar seu voto. Bem, eu já lhe afirmo, conselheiro Fernando Toledo, que eu mantenho integralmente o voto lançado naquela data aqui na sessão, acho que já faz quase um ano que, acho que agora, no final do mês, completa um ano que eu deixei a substituição. Então, eu reafirmo tudo que lancei ali. E, só como contraponto, é claro, pode esse, o exame dessa matéria pode levar a diversas, digamos assim, correntes doutrinárias e você incluir ou excluir determinada receita conforme essa corrente ao entendimento que a pessoa adotar e os critérios também que ela adotar. Por exemplo, o conselheiro Anselmo Brito, ele discorreu bastante sobre políticas públicas que deixaria o poder executivo, deixaria de executar algumas políticas públicas por conta da destinação desses recursos para o poder legislativo. e, assim, então ela abordou essas questões, digamos assim, que justificam o seu voto. Mas eu discordo completamente. Primeiramente, porque essa consulta, ela trata do cálculo, do exame do duodécimo. Nós não estamos tratando aqui, por exemplo, das receitas do poder executivo para realizar suas funções executivas como políticas públicas. Nós estamos aqui nesse processo, um processo de consulta para determinar quais dessas receitas devem compor a base para a gente calcular a receita que deve ser destinada ao poder legislativo, o teto ali. E daí o legislativo, diante dessa sua receita, vai realizar suas funções, suas funções legislativas, suas funções de fiscalização, de controle externo. Então, o legislador, no momento que determinou que o duodécimo do poder legislativo é calculado dessa forma, foi para que o poder legislativo realizasse suas funções. Não foi para que o poder executivo realizasse ou deixasse de realizar suas políticas públicas. Porque as receitas do poder executivo estão lá também estabelecidas na Constituição e nas leis específicas. É claro que para fundamentar uma determinada linha de raciocínio e de tese, aí se toca em políticas públicas. você pode falar em várias outras coisas, hospital, educação e direitos fundamentais, princípios, normas, tudo mais. Mas não é isso aqui o caso. Essa consulta é para determinar o valor do duodécimo. E a legislação, de certa forma, ela é muito, no meu pensamento, ela é muito clara com relação a isso. São receitas tributárias. Então, aí, no caso, o conselheiro Anselmo, ele exclui dessa base as taxas. Não vejo sentido para excluir taxas, por exemplo. Por que excluir as taxas? É uma receita tributária. Então, assim, está bem claro, assim, o meu entendimento, o entendimento do conselheiro Anselmo Brito, que respeito ao entendimento dele, é uma corrente, mas eu permaneço integralmente com aquele voto que eu lancei. Inclusive, eu discordei, inclusive, do parecer da auditoria em alguns pontos. E está tudo esclarecido lá. Não lembro, assim, com detalhes, mas existe alguma divergência, inclusive com o do Ministério Público também. E, na época que eu relatei esse voto, eu fiz questões, assim, de fazer de uma forma didática, separando o que inclui e o que não inclui, para não remanescer dúvida por parte do consulente e daqueles destinatários dessa consulta. Então, foi nesse sentido, o conselheiro Fernando Toledo. Então, eu permaneço com o voto, que, inclusive, inicialmente, o conselheiro Cícero Amélio acompanhou o voto. Então, está ali. Eu acho que é uma questão importantíssima, porque vai refletir nos poderes legislativos de todos os municípios do Estado. Então, é importante, se a V. Exª tem alguma dúvida sobre o que está lançado nesse processo, se a V. Exª tem a faculdade de pedir vistas também para um exame maior. Então, é isso aí, conselheiros, senhora presidente, senhores conselheiros. Eu acho que eu posso dar um panorama melhor para o conselheiro Fernando com relação aos três votos. O meu voto é no mesmo sentido do voto, do processo que o conselheiro Sérgio é relator. Ou seja, qual é o entendimento? Que entram, as transferências, elas são expressas, estão expressas, e com relação às receitas tributárias, saem aquelas que são de destinação vinculada. COSIP, contribuições sociais, empréstimos compulsórios. A diferença para o voto do conselheiro Anselmo é que o conselheiro Anselmo ainda exclui as taxas e as contribuições de melhorias. Então, a diferença basicamente é essa. O que diverge do entendimento dos pareceres de auditoria e do Ministério Público é que o Ministério Público e o conselheiro Instituto Alberto entendem que a COSIP também entra. Esses são os pontos fundamentais. Mas, com relação aos votos dos relatores, é da forma que eu... Esclarecendo a questão do voto, né? É, mas é importante isso. Não posso, excelência, levantar isso, porque, de acordo com a tabelinha aqui do conselheiro Anselmo, eu não posso votar em nenhum desses. Por quê? Porque... Sim, não quero explicar. É, porque nos processos 11.885 de 2013 e 11.931 de 2015 eu ofertei o parecer, né? No processo 6.458 de 2014 eu não ofertei em tese. Poderia fazer, votar, mas com incoerência com o meu posicionamento até então e assim continuo. Houve já voto do Conselho do Cícero Amélio e assim permanecerá. Sra. Presidente, só queria chamar a atenção aqui dos senhores conselheiros, senhora conselheira substituta, membro do Ministério Público de Contas, o que dispõe o artigo 45 do Regimento Interno, que diz que dois ou mais feitos se referirem à matéria conexa, serão distribuídas por prevenção a um só relator e serão objetos de um único julgamento. Então, se nós fizermos dois, três julgamentos dessa mesma matéria, eu penso que aí vai de encontro com o que está disposto aqui no artigo 45. e até, voltando um pouco ali o que o conselheiro Fernando Toledo solicitou, eu gostaria só de registrar que eu não me manifestei antes, porque eu procuro respeitar aqui a função que é de defender os pareceres. e aí, embora eu tenha sido funcionado como relator nesse processo, eu não iria defender o parecer, porque, inclusive, eu fui o relator, então, apresentei ali já as minhas, digamos assim, o meu entendimento sobre a matéria. Era isso, conselheira. A discussão? Em votação. Conselheiro Fernando. Senhora Presidente, eu, com a dívida venda, com um trabalho belíssimo feito pelo conselheiro Aselmo, eu tenho muito cuidado com relação à restrição, restringir ainda mais as ervas para os poderes legislativos. Eu tenho um cuidado, nós estamos assim, inclusive com reflexo, 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 inclusive, do poder legislativo estadual. Eventualmente, poderia até causar restrições com relação a isso, com subtrações de algum tipo de receita. Eu vou acompanhar, senhora Presidente, os votos dos conselheiros originários desses processos. E solicitando, inclusive, a vossa excelência, que, se esse entendimento for o majoritário desta Corte, que crie-se, então, uma cartilha e informe a todos os judicionados, porque isso já é recorrente, essas questões de consultas com relação às transferências do ADC mais dos poderes legislativos. e, às vezes, nos toma um tempo enorme reanalisar o processo, a não ser que, naturalmente, em algum momento, surjam fatos novos. Isso aí, o Tribunal saberá, é dinâmico, é vivo, é pulsante, poderá, em qualquer momento, rever a sua posição. Mas, acho, inclusive, obedecendo, inclusive, as questões de jurisprudências que precisam ser adotadas e respeitadas por esta Corte. Muito obrigado, Conselheira Substituto, doutora Raquel, na sua... Eu, senhora Presidenta, eu mantenho o meu voto, eu mantenho o meu voto no processo 11.885 de 2013. Voto, é... Doutora Raquel, permita-me. O primeiro processo foi o 6458 de 2014, né? Eu estou achando, então, o senhor, a sua excelência está votando com o conselheiro... A sua excelência disse que os votos são iguais para todos e demais. Eu entendi. A sua excelência afirmou, salvo, aquilo de minha parte, que os votos, o voto que a sua excelência proferiu, ele é similar para todos e demais processos. Sim, vale para todos. É que, aqui, então, veja só, tem uma questão que eu só quero colocar aqui. Pesa rápida. É porque tu está substituindo eu. esse aqui não vai ser originário. Não, tem um, tem dois, tem dois, pode ser, Deixa eu ver aqui. Excelência, é que, assim, eu fiz aqui, aproveitando aqui o, acho que o parecer, deixa eu ver, deixa eu olhar aqui rapidamente. É porque o voto da Raquel é no mesmo sentido que o voto do Sérgio. Inclusive, a conselheira Raquel está no lugar do, do, do conselheiro Sérgio. Agora foi que eu que eu fui entender, porque eu achei que eram três votos, um do conselheiro Sérgio, um do conselheiro, não, é Anselmo e um meu, mas, na verdade, foram, são dois processos do conselheiro Sérgio e um voto que foi meu. Não há nenhum voto originário do conselheiro, todos são votos listos. Então, eu só voto em um processo. Excelência, é porque, aqui, no... Mas, vota, o conselheiro Raquel, vota também, vota também no processo em que o relator foi o conselheiro Sérgio, porque, você, excelência, está no lugar do, no lugar do conselheiro Sérgio. E, como é no mesmo sentido, não tem prejuízo nenhum. Mas, se ficar o voto, o voto originário é dele. Se eu votar, você vai estar assumindo. Dois votos? Não, é um voto só. O voto da relatoria. Não, mas eu não... Mas, então, ficaria ignorado o voto dele se eu votasse diferente? Ela poderia mudar. Ao longo do julgamento, como o conselheiro Alberto, poderia mudar o julgamento, mas ele entende que não deve mudar. Mas, eu acredito que o posicionamento da conselheira Raquel é o mesmo do conselheiro Sérgio. Isso. É no mesmo sentido. Mas, se não fosse, poderia mudar? Poderia mudar. Ao longo do julgamento, o conselheiro pode mudar. Mas, ela não foi a relatoria, embora ela esteja substituída. É isso, mas agora ela está na relatoria. Então, quando, vamos dizer que seja o voto vencedor, ela vai ser a relatora para a corda, vai ser... Isso aí não foi dessa forma para os processos anteriores nessa sessão, não. Foram. Não, antes nunca foi assim. Sempre foi respeitado o voto de quem já tinha atuado. Porque quem está atuando prefere entender, tanto que em uma determinada situação, eu alertei o conselheiro Alberto, inclusive, vossa excelência, não deseja modificar o voto. É isso, ele inclusive falou, eu não desejo modificar o voto, mas poderia, porque ao longo do julgamento, o conselheiro, ele pode, ele pode modificar o entendimento. Ele pode modificar o próprio entendimento. Sim, mas assim, o conselheiro relatou. O conselheiro relatou, não aquele que está substituindo. Ele está substituindo na relatoria, mas ele não foi o relator. Agora, se se adotar essa posição, vai ser a partir de agora, porque eu estou colocando aqui que antes dessa sessão, não era assim. O conselheiro, o voto do conselheiro relatou, ele era respeitado, ele permanecia, do conselheiro relator, não estou dizendo da relatoria, do conselheiro relator. Então, a... Mas, conselheiro Sérgio, só uma questão de ordem. Porque se o conselheiro relator, ele pode, inclusive, modificar o posicionamento dele para aderir ao voto vista, não há obrigatoriedade de se manter o voto do relator. pelo menos é como... Sim, o conselheiro relatou, bem falou, Vossa Excelência falou, o conselheiro relatou. Agora, por exemplo, o conselheiro substituto Alberto, ele não foi o relator, nem mesmo a conselheira Ana Raquel também, não foi a relatora nesse processo. E agora ela está substituindo na cadeira que eu substituí. Eu acredito que, no caso dela, ela passar a exercer a substituição, ela assume a relatoria do processo. Assume a relatoria, mas não do processo. Do processo. Ela assume a relatoria dos processos que estão para apreciação, voto para emissão de relatório e voto da parte dela. Mesmo os pendentes de julgamento, para mim, ela foi relatora. Os pendentes de julgamento, que ela foi relatora, mas não que ela... De todos os processos do grupo ao qual ela está vinculada. Antes dessa sessão, não era assim. Isso eu posso afirmar, com certeza. Pode pegar os demais processos aí. Antes dessa sessão, não funcionava dessa forma. Excelência. 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 A conselheira Rosa foi para a presidência, o conselheiro Otávio assume todos os processos do Estado. Mudou o voto da conselheira. Inclusive, mudou o voto da conselheira. O precedente é o do conselheiro Otávio Lessa. Excelência. Mas não era assim, eu acho que foi. Não teve uma necessidade. Foi muito debatido, debatido, impossibilidade, mas foi vencido, mas tem precedente. Tem precedente. É o que está valendo. E eu acredito que é a forma correta, porque, na verdade... Precedente, desculpe, o precedente que eu falo, teve pelo menos uma oportunidade disso. O precedente está falando nesse sentido, pelo amor de Deus. Ao assumir a relatoria, ao assumir o grupo, o magistrado que entra naquela função, ele assume a plenitude das funções. Inclusive, se a conselheira Ana Raquel quisesse alterar o voto de V. Exª no processo, como o processo ainda está pendente de julgamento, ela poderia. Entendeu? Assim, é o entendimento, processualmente, é o entendimento do Ministério Público quanto à questão. Não, tudo bem, não tem... Eu só estou...